Música E a direção de prova já vai com a bandeira verde, já vai com a bandeira verde pra tarde de hoje Aí sumiu a placa de 15, sumiu a placa de 15, sumiu a placa de 15 Vai virar a placa de 5, a bandeira verde tá vacionada ainda Aí virou a placa de 5, vai cair o verde, cair o verde Eeeeeeeeeee Os pilotos da categoria, os pilotos da categoria VX4, aí o Lempo Solico largou na primeira colocação ali, o Lempo Solico da cidade de Aralboreira, largou na primeira colocação da categoria VX4. O Fábio Bertiel na segunda colocação, vem trazendo o Fábio Bertiel, a Bianca, a Bianca vem na terceira, vem na terceira função, a Bianca, a Bianca. Aí, a Bianca, 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 o Diego Pig, vem na quarta colocação, o Diego Pig. E o Marcos de Salve, ele vem na quinta colocação, o Rony, o Rony é o sexto colocado. É os pilotos da categoria, é a categoria VX4, você vai se preparando aí. E aí, o líder da prova, o líder da prova, o Fábio Verdiel, Fábio Verdiel na categoria E aí, o presidente da prova, o Fábio Verdiel está representative Norte, o presidente da prova, a reproduração é um desastre Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...